Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, sabadão à noite tem notícia do nosso Vascão, e você que tá chegando agora, chega se inscrevendo, deixando aquele like, deixa o like pra fortalecer, compartilha pra gerar o nosso vídeo e vamos que vamos, e haja polêmica em nosso Vascão, hein, queridos? Estamos lá no Instagram com o arroba bancada do líder, gostaria de convidá-los a estarem participando comigo lá no meu Instagram, e vamos falar um pouco aí, mais um pouco de Max Lopes, galera, Max Lopes no seu perfil no Instagram, recente agora, postou um texto, galera, e vai gerar muita polêmica, ele aí que segundo informações que nós temos, que são passadas por fontes aí como Globo Esporte, Net Vasco, aliás, todas as mídias postaram ontem a sua rescisão amigável com o Vasco da Gama, alegando alguns fatores que foram jogados na mídia, tipo o contrato que não foi confirmado, muitos falam da linha dura do Luxemburgo, isso eu vou defender sempre, e aí, galera, pra variar, olha só o texto que ele postou no Instagram, separei pra gente, vou estar até lendo, em breve falarei a minha versão, mas o que posso dizer nesse momento é que as notícias reportadas não tem fundamentos, e são falsas e tendenciosas, opa, a verdade, a minha verdade em breve será explicada, sou orgulhoso de mim mesmo, e do que fiz com esse time gigante, é verdade Max Lopes, no final 2018 foi espetacular pra nós, somos gratos a você, me sinto mentalmente e fisicamente muito bem, é em forma, mais que um ano atrás, quando cheguei aqui no Brasil, epa, ele tá, a forma dele tá melhor do que a do ano passado, vocês aí que vão decidir, mas esse aí é o texto que o Max Lopes deixou, tá, no seu perfil oficial do Instagram, haja coração, meus amigos, quanta polêmica, né, primeiro o Thiago Galhardo saiu daquela forma, agora o Max saindo, e vai dar a sua versão, muitas especulações na internet, falando que alguns jogadores também vão sair do Vasco, modéstia a parte, não sei se é verdade, não vou colocar nada aqui sem fonte pra vocês, meus amigos, a fonte que nós temos é essa agora, esse, essa aí que eu vou falar pra vocês, polêmica gigantesca, tá, envolvendo aí até pouco tempo o principal craque do Vasco, Max Lopes, e aí meus queridos, será? Funcionários, jogadores já pediram pra ele permanecer no Vasco e pra não sair, se ele quer voltar, não entendi esse, muito bem esse texto, se ele tá querendo voltar ou se ele quer explicar o porquê que ele saiu, se ele quiser voltar, cai entre nós, voltando o Max Lopes, compromissado, é, cuidando da parte física, da parte mental, que é preciso também, você é um profissional, e profissional de alto nível, a gente precisa disso, né, você logicamente é bem-vindo, a torcida do Vasco vai te abraçar com toda certeza, tem uma história aí que ficou pra trás do ano passado, que foi bacana com a gente, mas esse ano vários problemas fizeram com que Max Lopes, né, não fizessem, e boas partidas até agora, precisamos de você 100%, Max Lopes, queridos, vamos aguardar, qualquer notícia nova do Max, eu vou postar aqui pra vocês com toda certeza, vamos que vamos, você que não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o like, o like dá aquela fortalecida mostra, muito obrigado, queridos, é, galera, Bruno Gomes, tá, o nosso aí, menino volantão aí da base, vem sendo observado constantemente com o Luxemburgo, tá, e provavelmente estará subindo para o profissional, eu, a meu ver, da base ali, tem vários jogadores que vão nos ajudar muito no time profissional, isso aí é verdade, Bruno Gomes, Linnick, né, o próprio Caio Lopes joga um bolão, vários jogadores da base que vão fortalecer o elenco, João Pedro é um exemplo também, vamos aguardar aí esse Bruno Gomes, além de ser marcador, tem uma boa saída de bola, faz um trabalho físico menino, e vamos que vamos subir esse criança aí que joga demais, hein, eu sou fã do Bruno Gomes, do Caio Lopes, vamos que vamos, meus queridos, amanhã é dia de Fortaleza e Vasco lá no Castelão, meus amigos, às 19 horas, quero convidá-los para o nosso pré-jogo, às 18 horas, às 6 horas da tarde, vocês são meus convidados para a gente estar fazendo aquela resenha bacana, trocar aquela ideia e ver a possível escalação, tá, vi algumas escalações na internet, todas que eu vi até agora, ultimamente, tem Bruno César como titular, ô meu Deus, estou na torcida aí para que o Luxemburgo não faça isso, né, Bruno César tem visivelmente, visivelmente, é, não está em forma, não está comprometido com o elenco, a gente sabe disso, tanto é que no último jogo saiu vaiado, ninguém gosta, nem gostado do Bruno César, vamos torcer para o Luxemburgo montar um time bem legal ali, porque o jogo é difícil, meus amigos, um jogo muito difícil lá no Castelão, hein, quero contar com vocês para amanhã, amanhã é dia de nossa vitória, vamos contar com isso, Vascão, faça isso por nós, tamo junto meus queridos, saudações vascaínes, fiquem com Deus, valeu!